Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes este sábado, Esporte Gaúcho fatura medalhas no tênis, vôlei de praia e no skate. Competição de xadrez mobiliza a comunidade de Alvorada. Corrida de caminhões, rali, kart, ciclismo de estrada e lomba abaixo. Competições de velocidade movimentam o final de semana aqui no estado. E o primeiro granal do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino fica no empate. Tem ainda touchdown, tries e os gols da rodada da agenda esportiva. TV Esportes está começando. E nós abrimos o programa de hoje com um pódio inédito no vôlei de praia. Uma dupla aqui do estado conquistou medalha de bronze em competição realizada no Paraguai no final de semana passado. Um feito histórico. Os jogadores Pedro e Eduardo fizeram uma história, pois é a primeira vez que uma dupla vinculada à Federação Gaúcha de Vôlei consegue um pódio numa competição oficial da Odessur, a organização esportiva sul-americana. Disputado em Assunção, a capital paraguaia, o torneio contou com a presença de algumas das principais duplas do continente. Estamos aqui na divisa entre Paraguai, Encarnacion e Argentina, Poçadas. Depois de conquistarmos, pela primeira vez na história, para o Manufa Gaúcha, representando o Brasil, o terceiro posto da Copa Internacional de Assunção de Valle de Praia, jogos da Odessur. Um grande abraço a todos. Agradecemos muito o apoio. Temos certeza que é a primeira conquista de muitos que virão ainda. O evento também serviu para o lançamento da Copa Sul-Americana da Modalidade, que vai acontecer aqui no estado, em Santo Ângelo, nas missões, entre os dias 18 e 20 de novembro. Da areia para as quadras, o tenista gaúcho Rafael Matos faturou mais um troféu no último domingo, o título da chave de duplas do Sofia Open na Bucária. Na final, a parceria formada por Rafael Matos e o espanhol Davi Bega Hernandes venceu de virada os alemães Fabian Fallert e Oscar Ott por dois sets a um parciais de 3, 6, 7, 5 e 10, 8, no chamado Super Tie Break. É o primeiro título do tenista Porto Alegrense em quadras de piso duro. São seis conquistas no total da carreira, cinco delas desde o início de 2022. Com o triunfo deste fim de semana na Bulgária, Rafael Matos ganhou uma posição no ranking de duplas da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. Na classificação atualizada hoje pela manhã, saltou para o 34º lugar. Aos 26 anos, ele também é o atual número um do Brasil. Agora das quadras para os gramados. Com a presença de equipes da Alemanha, Áustria e Argentina e de vários estados brasileiros, a capital foi sede de uma das mais tradicionais competições mundiais de punho-bol. No último final de semana, foi disputada na Sugipa em Porto Alegre a 27ª edição da Copa Porto Alegre de Punho-Bol. Sugipa e Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo dominaram o torneio. O time da capital venceu cinco categorias, inclusive a adulto feminino, enquanto o time do Vale dos Sinos levou a melhor em quatro, entre elas a adulto masculino. No estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o Farrapos aplicou 35 a 16 no atual campeão brasileiro de Rugby 15. O São José se classificou para as semifinais da competição, marcadas para o próximo sábado às três da tarde. No estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o Farrapos aplicou 35 a 16 no atual campeão brasileiro de Rugby 15, o São José, e se classificou para as semifinais da competição, marcadas para o próximo sábado, três da tarde. O adversário será o Poli, também de São Paulo, que terminou a primeira fase na liderança do Grupo Sudeste. Primeiro no Grupo Sul, o Farrapos segue como o único time invicto no Super 12. A decisão será na capital paulista, onde duas equipes conterrâneas disputam a outra semifinal. O Jacareí visita o Paster, que eliminou o Charrua de Porto Alegre na última rodada, 31 a 16 pelas quartas de final. Os vencedores se enfrentam na decisão pelo título dia 29. Os carros mais resistentes do estado disputam até às cinco da tarde a sétima etapa do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade. O Rali de Termas de Marcelino Ramos vai percorrer estradas de terra e pedra em meio a belezas naturais do Vale do Rio Uruguai, no Norte Gaúcho. Quinze duplas de piloto e navegador largaram agora há pouco da linha São Paulo, trecho cronometrado de sete quilômetros e meio, que abriu a penúltima prova da temporada 2022. A segunda largada, dentro de instantes, vai percorrer mais de 20 quilômetros na especial de Volta Grande. Nas quatro categorias, a briga pelo título ainda está aberto e promete ritmo forte dos competidores, de olho na tabela de classificação. Na Rali 2, a liderança é do Volkswagen Polo, dos irmãos Juliano e Rafael Sartori, com 40 pontos. Com 49, Fernando e Felipe Soliman e seu Ford K estão com uma mão na taça da Rali 3. Na 4, Sandro Supets e Bruna Giareta seguem na frente com 55 pontos, guiando um gol. Mesmo carro dos Rafaéis, Cabelo e Karpinski, líderes da Rali 5. Campeonato Brasileiro de Kart, dividida em duas etapas, a edição 57 do mais tradicional evento da modalidade no país, terá largada este domingo no Cartódromo Arena de Itu, em São Paulo. No grid, os melhores pilotos do kartismo nacional disputarão a bandeirada em provas classificatórias ao longo da semana, até o próximo sábado. Três gaúchos estão inscritos em quatro categorias. Pela Fórmula 4 Tempos, Luiz Matheus Taisen, de Castro, compete na graduados e na sênior, enquanto Aldo Inui Jr. corre na super sênior. Rafael Jordani Monteiro disputa provas da categoria cadete. O Grupo 2, do Brasileiro de Kart, de 31 de outubro a 5 de novembro, vai reunir pilotos e máquinas das categorias dois tempos do Circuito Internacional Paladino, que fica em Condé, na Paraíba. Ciclismo. Começa dentro de instantes, uma e meia da tarde, a prova de contra o relógio individual da 14ª Volta Ciclística de Vacaria. A competição vale pela 5ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2022. O percurso de cerca de 3,5 km deve ser cumprido quatro vezes pelos pilotos das categorias Elite Master A, Júnior e Sub-23 masculino. No domingo, 8 da manhã, tem largada para a primeira bateria da prova de circuito, a segunda etapa da volta ciclística. Bikers de Elite e Sub-23 devem cumprir o percurso em 90 minutos. Mais uma volta. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. Agora, Downhill. O município de Carlos Barbosa recebe hoje e amanhã a 7ª etapa do Campeonato Gaúcho da mais radical do mountain bike. Daqui a pouco, a 1h30 da tarde, os melhores pilotos do estado vão invadir a pista do 7 de Castro para a primeira tomada de tempo classificatória. O tempo final e a prova acontecem na tarde de domingo, reunindo bikers das categorias Elite, Elite Feminino, Júnior, Juvenil, Infanto Juvenil, Master, Veterano, Sub-23, Sub-30, Estreante e Rígida. O gaúcho de Downhill é promovido pela Associação Carlos Barbosa de Ciclismo em parceria com a Confederação Brasileira e a Federação Gaúcha da Modalidade. Ficou tudo igual no clássico granal do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, quarta-feira passada no Sesc Campestre. Em jogo atrasado da primeira rodada da segunda fase do campeonato, as coloradas abriram o placar no comecinho da partida, num belo arremate de Fábio Simões. As tricolores foram em busca da igualdade que chegou ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Cássia fez o 1x1, aproveitando um erro da goleira Maiara. O duelo seguiu disputado até o intervalo, mas sem alteração no marcador. O segundo tempo foi parecido com o período anterior, com muita entrega das jogadoras e grandes chances de gol para os dois lados. Aos 14 minutos, a gremista Jéssica sofreu pênalti. Na cobrança, Kati encheu o pé esquerdo para consumar a virada das visitantes. O 3x1 esteve a visita do Sesc Protasio Alves, mas Cássia dessa vez a arrematou por cima. O castigo veio aos 36 minutos. Priscila, que saíra do banco um pouco antes, dominou na área, virou e chutou no canto da goleira tricolor. A quarta rodada da segunda fase do gauchão prossegue na tarde do próximo domingo, com três jogos todos às três horas da tarde. Em Caxias do Sul, as coloradas pegam as esmeraldas do Juventude, líderes do hexagonal e ainda invictas na competição. As tricolores também jogam fora, contra o Flamengo de São Pedro em Miraguí. E também tem um embate entre o Oriente e Elite em Canoas. E uma boa notícia para o futebol gaúcho e para o esporte Clube Rio Grande. Esta semana, o Vovô obteve na Justiça o reconhecimento oficial de clube mais antigo do país em atividade. Honraria que disputava com a Ponte Preta de Campinas. Com a decisão, a equipe paulista terá de ressarcir o Clube Gaúcho em dois milhões de reais como indenização pelo uso indevido da marca. Decisão da juíza Aline Borghetti da primeira vara civil da comarca de Rio Grande foi comemorada pelo presidente do Vovô Rio Grande, o Claudio Dias. Nós acabamos de obter uma vitória jurídica importante, restabelecendo a verdade que estava sendo usurpada pela Ponte Preta do clube mais velho do Brasil, que é o Esporte Clube Rio Grande. Portanto, justiça está sendo feita e nós trabalharemos sem censar em momento algum no sentido de manter essa sentença válida. Rio Grande e Ponte Preta brigam há anos pelo estatuto de mais antigo do país. O Vovô foi fundado em 19 de julho de 1900. O dia 19 de julho, inclusive, é comemorado como o Dia Nacional do Futebol. Já o Clube do Interior Paulista nasceu no mesmo ano, mas em 11 de agosto. a Ponte Preta sustenta que nunca fechou o seu departamento de futebol, ao contrário do que teria acontecido com o rival, embora não haja registro disso. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas voltamos com mais esportes para ti. Fica aí, só um minuto. Estamos de volta aqui com o TV Esportes. O assunto agora é skate, atleta da Seleção Brasileira Juvenil, Sofia Godoy, a Esperança Gaúcha no STU Open Hill, evento que trouxe para o Rio de Janeiro os maiores nomes mundiais e olímpicos da modalidade. As finais da categoria PARC serão disputadas neste final de semana e ao longo da semana, enquanto rolavam as classificatórias do evento, a Confederação Brasileira de Skate promoveu o STU On Tour 2022, mini-torneio, um mini-torneio que rendeu pódios para skatistas aqui da região metropolitana. Ariadne Souza, de Gravataí, foi a vice-campeã feminina e Sofia Godoy, de Campo Bom, faturou o bronze. Entre os meninos, o porto-alegrense Bernardo ficou em quinto. No Street, única categoria disputada na estreia do skate nos Jogos Sul-Americanos de Assunção no Paraguai, também teve atleta gaúcho conquistando medalha esta semana. No total, foram três medalhas conquistadas, sendo uma de ouro e outra de prata no feminino e um bronze para o gaúcho João Lucas Alves. O maior destaque foi para a Gabriela Mazeto, que ficou no topo do pódio no feminino. Uma semana após se consagrar campeã do Circuito Brasileiro Open de 2022, a atleta ficou com a medalha de ouro em Assunção. Carla Carolina foi prata para o Brasil. No masculino, o brasileiro mais bem colocado foi João Lucas Alves, que garantiu uma medalha de bronze para o país. O quarto atleta do skate que representou o Brasil em Assunção, Gabriel Aguilar, também chegou à final do street e terminou a competição no sétimo lugar. E os Jogos Sul-Americanos têm sequência neste sábado e domingo com as finais de rugby e golfe, entre outros esportes com o representante gaúcho no time Brasil, como o atletismo que estreia na próxima semana. Um destaque da seleção brasileira da modalidade, atleta Jaqueline Weber de Santa Cruz do Sul falou com a gente sobre a competição, os dois ouros nos Jogos Universitários Brasileiros, a carreira, projetos e planos para o futuro. Veja como foi. Tu tens um projeto que se chama Amo o Atletismo em Santa Cruz. Queria que tu falasse um pouquinho para nós o que é esse projeto, como surgiu e como é que é organizado esse projeto. Então, talvez o pessoal que não me conhece muito bem, meu nome é Jaqueline Weber, sou atleta de atletismo de meio fundo, tenho 27 anos, sou natural de Teutônia, mas desde 2013 resido em Santa Cruz do Sul, no qual eu tive o acesso a um ensino superior por bolsa de estudos, me graduei na Unisc em 2019, depois disso dei um hiato em estudos, voltei a estudar no ano passado fazendo um mestrado no FSM e toda essa minha carreira e jornada do atletismo sempre começou, na verdade, através da escola aqui em Teutônia. Hoje eu estou em Teutônia, inclusive, e eu sempre entendi que o esporte era um meio, me abriu muitas portas, conheci muitas pessoas, muitos lugares, muitas culturas e me forjei através dele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, na verdade, muito mais como pessoa do que bens, mas foi em relação ao esporte, em relação ao atletismo. E eu sempre tive esse desejo de ser também a pessoa que pudesse trazer essa oportunidade para outras pessoas. Então, juntamente com o meu noivo, Fabiano Pesson, que para mim é o maior atleta gaúcho da história do atletismo, ele já representou o Brasil em duas edições de Jogos Olímpicos, a gente encabeça um projeto de Santa Cruz do Sul que se chama Amo Atletismo, que é, inclusive, do clube que eu represento aqui, a Associação Madalha de Ouro. E esse projeto social hoje atende mais ou menos 50 crianças oriundas de escolas públicas, municipais, onde eles vêm lá na nossa sala, toda projetada para recebê-los nas terças, quartas e quintas, orientados pelos seus professores, justamente nessa missão de entender que o esporte é uma porta, de conhecer novas pessoas, novas culturas, entender da importância de praticar exercício físico regular, e é muito bacana, na verdade, é quase que a realização de um grande sonho. Minha ideia, inclusive, eu falo em outras entrevistas, que é, quando eu findar a minha carreira, penso em ir até os Jogos de Los Angeles, em 2028, fazer desse um dos maiores projetos sociais do Estado, porque daí realmente vou ter mais tempo para me dedicar a isso, mas hoje eu faço o que eu posso, a gente faz o que pode, e tenho certeza que já fazemos a diferença na vida dessas crianças e de suas famílias. Os valores que o esporte traz, eles são talvez o mais importante de tudo, porque a nossa ideia também é mostrar para eles que existe uma realidade fora, às vezes, da sua casa, da sua cidade, enfim, essa questão do respeito, de disciplina, de entender que a gente tem que ser mais disciplinado do que motivado, que só a disciplina nos trará bons resultados, isso não só no esporte, mas na vida, no trabalho, nos relacionamentos, enfim, a gente tem que, a gente traz vários desses valores que a gente aprende no esporte para a vida, e é isso, a gente mantém uma parceria com a universidade local também, e eu tenho certeza que ao longo do tempo, quando alguns deles se formarem na escola, também poderão ingressar no ensino superior com bolsas de estudos, como a gente ingressou, como eu e Fabiana ingressamos, e outros tantos atletas lá em Santa Cruz, então, eu acho que esse é o caminho, o esporte aliado ao estudo, os jogos universitários é uma grande, celebração de tudo isso, e a gente quer só proporcionar cada vez mais a eles isso, e gostamos de ser não só o exemplo, a gente gosta de fazer também na prática, dentro do nosso alcance, é claro, mas eu acho que se cada um fizer um pouquinho de diferença, o mundo fica um pouco melhor, sem dúvida, sem dúvida. A gente queria que tu falasse um pouquinho da participação nos jogos universitários dos 1.500 e 1.800 metros, conta para a gente um pouquinho sobre essa participação. Felizmente, consegui trazer duas medalhas douradas para o Rio Grande do Sul, o título nos 1.800 e no 1.500 metros rasos, nos 1.800 metros, inclusive, com o recorde da competição, com a melhor marca da história dessa competição, que já era a edição 69, então, foi bem legal, bem bacana, positivo, fiquei muito feliz, e faz parte da minha jornada rumo aos jogos americanos que acontecem na próxima semana. Pois é, esses jogos, qual é a expectativa? Começa na próxima semana, entre 12 e 15 de outubro, o que está levando na bagagem para esses jogos, experiência também, como é que está a expectativa e a preparação para esses jogos americanos? É como se fosse um pré-jogos pan-americanos, a gente tem três níveis de jogos a cada ano, jogos americanos nesse ano, jogos pan-americanos em 2023, culminando nos jogos olímpicos, que é o grande objetivo da minha carreira. Os jogos universitários brasileiros serviram para mim uma forma de preparação, até porque foram a minha nona e minha décima medalha em jogos universitários brasileiros, então, eu já tenho uma experiência legal nessa competição, porém, sempre, cada competição é uma maneira diferente de a gente correr, essa maneira tática de se testar, enfim, e dessa vez eu consegui trazer os dois ouros, trazer o recorde da competição, a primeira medalha de ouro da história do atletismo da Universidade Federal de Santa Maria, então, foi muito bacana e trouxe realmente um pouco de uma confiança maior para bem representar o nosso país nos jogos americanos em Assunção e se conseguir o título lá, já garanto também a vaga para os jogos pan-americanos, do ano que vem. Agora, o automobilismo, o Autódromo de Guaporé cedia neste final de semana mais uma edição da Fórmula Truck entre as atrações o grid com 30 caminhões, um recorde na categoria, mais velocidade em quatro e duas rodas nas pistas, trilhas, estradas de terra e asfalto este final de semana pelo Rio Grande, acompanhe com a gente aqui na Agenda. Os carros mais resistentes do estado disputam até às cinco da tarde a sétima etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade. O Rally de Termas de Marcelino Ramos vai percorrer estradas de terra e pedra em meio a belezas naturais do Vale do Rio Uruguai no Norte Gaúcho. Quinze duplas de piloto e navegador largaram agora a pouco da linha São Paulo, trecho cronometrado de sete quilômetros e meio que abriu a penúltima prova da temporada 2022. A segunda largada dentro de instantes vai percorrer mais de vinte quilômetros na especial de volta grande. Nas quatro categorias, a briga pelo título ainda está aberto e promete ritmo forte dos competidores, de olho na tabela de classificação. Na Rally 2, a liderança é do Volkswagen Polo dos irmãos Juliano e Rafael Sartori com quarenta pontos. Com quarenta e nove, Fernando e Felipe Soliman e seu Ford K estão com uma mão na taça da Rally 3. Na quatro, Sandro Supets e Bruna Giareta seguem na frente com cinquenta e cinco pontos, guiando um gol. Mesmo carro dos Rafaéis, Cabelo e Karpinski, líderes da Rally 5. Campeonato Brasileiro de Kart, dividida em duas etapas a edição cinquenta e sete do mais tradicional evento da modalidade no país, terá largada este domingo no Cartódromo Arena de Itu em São Paulo. No grid, os melhores pilotos do Cartismo Nacional disputarão a bandeirada em provas classificatórias ao longo da semana, até o próximo sábado. Três gaúchos estão inscritos em quatro categorias. Pela Fórmula Quatro Tempos, Luiz Matheus Taizen de Castro compete na graduados e na sênior, enquanto Aldo Inui Júnior corre na super sênior. Rafael Jordani Monteiro disputa provas da categoria Cadete. O Grupo 2 do Brasileiro de Kart de 31 de outubro a 5 de novembro vai reunir pilotos e máquinas das categorias Dois Tempos do Circuito Internacional Paladino que fica em Condé, na Paraíba. Ciclismo começa dentro de instantes, uma e meia da tarde, a prova de Contra o Relógio Individual da 14ª Volta Ciclística de Vacaria. A competição vale pela quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2022. O percurso de cerca de 3,5 km deve ser cumprido quatro vezes pelos pilotos das categorias Elite Master A, Júnior e Sub-23 masculino. No domingo, 8 da manhã, tem largada para a primeira bateria da prova de circuito, a segunda etapa da volta ciclística. Bikers de Elite e Sub-23 devem cumprir o percurso em 90 minutos. Mais uma volta. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. Agora, Downhill. O município de Carlos Barbosa recebe hoje e amanhã a sétima etapa do Campeonato Gaúcho da mais radical do mountain bike. Daqui a pouco, a uma e meia da tarde, os melhores pilotos do estado vão invadir a pista do 7 de Castro para a primeira tomada de tempo classificatória. O tempo final e a prova acontecem na tarde de domingo, reunindo bikers das categorias Elite, Elite Feminino, Júnior, Juvenil, Infanto Juvenil, Master Veterano, Sub-23, Sub-30, Estreante e Rígida. O gaúcho de Downhill é promovido pela Associação Carlos Barbosa de Ciclismo em parceria com a Confederação Brasileira e a Federação Gaúcha da Modalidade. E às 9h30 da manhã deste domingo, o Rotary Club de Alvorada promove a 11ª edição do seu Campeonato de Xadrez. O evento é organizado pelo Rotary Club, a Cial, Escola Adventista e ONG Embrião. Esse campeonato de xadrez foi criado junto com a ONG Embrião e a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Alvorada. Estamos na 11ª edição porque nos anos de 2020 e 2021 nós não tivemos a realização deste campeonato. Neste campeonato que é gratuito e visa a inserção também daqueles irmãos que possuem necessidades diferenciadas, inclusive com várias categorias, nós premiamos com troféus e medalhas. Neste domingo nós estaremos recebendo a comunidade alvoradense para participar dessas atividades de xadrez, sendo também um campeonato que vai trazer benefícios comunitários para a cidade. Esse campeonato está exigindo com a inscrição um quilo de alimento para que nós possamos auxiliar todas as famílias carentes da cidade, do município, sendo também uma atividade além de desportivo, uma atividade também que vai ser solidária. E esta edição do TVA Esportes está terminando. Nós voltamos na próxima segunda-feira e ao longo da semana sempre é meio-dia. Até lá, bom sábado, bom domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri